5 golpes que maus mecânicos aplicam para você gastar mais na oficina. Cuidado com o mecânico que sugere trocar o que não precisa. Quem nunca se sentiu inseguro ao receber o ossabito com um valor indigesto da mão de um mecânico. O sentimento é comum porque o carro é um bem de consumo que exige mão de obra técnica para o reparo e a maior parte da população não entende bem os detalhes de seu funcionamento e é exatamente por isso que maus profissionais agem de má fé, acabando sujando a imagem de toda a categoria. Uma atitude em comum entre esses profissionais é incluir do orçamento serviços que não foram feitos, peças que não foram substituídas ou empurradas para o cliente desavisado. Para prevenir a situação, a dica do engenheiro mecânico André de Maria, do Bois Car Serviço e Atocentro, confiar e agir como se o médico tivesse diagnosticado uma doença grave. Buscar uma segunda opinião. Não digo em serviços simples, mas quando não se tem confiança em um orçamento salgado, é bom buscar em um outro lugar. Nem sempre é golpe, é claro, mas o cuidado vai deixar o dor do carro mais seguro. Confira cinco grupos aplicados em proprietários desavisados. 1. Carro empenado Uma atitude comum entre maus mecânicos é condenar o alinhamento do carro quando ele chega à concessionária. André de Maria explica que não se trata de um diagnóstico simples. Nesse caso, o golpista aponta uma situação grave e sugere serviços como cambagem e caster. Ele vai analisar a geometria do carro. O sistema nos dá diversos números. Nós, especialistas, sabemos que cada um deles tem um valor de referência, mas o proprietário não sabe. Ele se aproveita disso para dizer que o carro está empenado. O serviço passa de R$ 150 para R$ 2.500. Às vezes nem é realizado e outras até piora a situação. Alerta! 2. Pane elétrica ou mau contato Outra situação comum é quando um cliente chega com problemas da parte elétrica. De acordo com o especialista, o primeiro passo é entender se não se trata de um mau contato. Nesse caso, basta uma limpeza e uma situação mais graves. Quando o defeito é crônico, vale aumentar o ponto da estrutura de aterramento do veículo. No entanto, é nessas horas que alguns culpistas aproveitam para condenar peças caras. Como um alterador, o serviço pode passar de R$ 2.000. Se tem uma situação na qual os proprietários de veículos esperam o orçamento alto, são os problemas do motor. Em alguns casos, uma luz espia sinaliza que a sonda lambda detectou algo de errado. Essa peça é responsável por enviar um sinal elétrico à injeção eletrônica do automóvel, indicando a presença de oxigênio dos gases de escape, possibilitando o controle da quantidade de combustível a enviar para o motor. Qualquer problema que aconteça no motor do carro, eles vão tentar trocar a sonda lambda ou até mesmo o catalisador. No entanto, às vezes, o defeito está em um bico ou uma vela, algo bem mais simples de ser resolvido. Mas eles valorizam a situação para faturar mais. É bom ficar atento. O catalisador só estraga o combustível usado, for de qualidade muito ruim ou em caso de acidente, diz de Maria. 4. Transmissão coordenada. Também é importante ficar atento à recomendação de troca ou análise profunda de toda transmissão do veículo quando há trancos. Segundo o engenheiro, até o diagnóstico é trabalhoso, por isso é cobrado. Na maioria dos casos, é problema no sensor, mas os golpistas vão dizer que é para revisar a caixa inteira. É provável que ele não faça isso, mas incluirá no orçamento. 5. Atenção à troca de peças. O golpe bem antigo é o da falsa troca de peças. Isso acontece quando, por exemplo, o proprietário leva o carro para a revisão, por exemplo, de uso, mas rodou pouco ou no veículo. O mal mecânico pode enxergar isso a chance de não trocar a peça, o que é condenado pelas montadoras, mesmo cobrando por era. Os mais espertos podem até fazer uma limpeza para que a peça antiga parece nova e o cliente não suspeite de nada. Por isso, a dica é pedir para levar a peça antiga para casa, o que ameniza o problema, mas não impede o golpista de te entregar o venimento de outro carro. Os maus não são a maioria. Apesar das orientações, é importante lembrar que os maus profissionais, felizmente, não são a maioria. Segundo Antônio Fiola, presidente do Sindicato de Reparo de Veículos, se indirepa ao suspeitar de um golpe o cliente deve procurar o PROCOL e até mesmo a polícia. É importante ter uma relação de confiança entre o mecânico e o cliente e sempre estar atento ao que está sendo feito em seu carro. Procurar-se informar ao máximo e deduciar abusos, afirma. Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe de nosso grupo no Facebook. Um lugar para discussão, informação e troca de experiência entre os amantes de carro, você também pode acompanhar a nossa cobertura do Instagram de Uol Carros. Obrigado. 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 Obrigado.